Vem, vem, abra o sorriso, solte o grito da garganta Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Basta uma atitude, você pode crer É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes, bate coração É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Educadora ZYK 531 Ondas médias, 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais, 2380 kHz Na internet, educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Agora, no rádio Na internet Nas redes sociais E no celular Mais um campeão de audiência A Hora do Trabalhador Educadora 5 e 6 A Hora do Trabalhador Com apoio medical Você, cliente medical Sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo medical Você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado Para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando Baixe agora mesmo o aplicativo medical para Android ou iOS E tenha saúde ainda mais perto de você Sua vida mais azul com o medical Está no ar A Hora do Trabalhador O programa diário da USTL União Sindical dos Trabalhadores de Limeira Seja bem-vindo Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador Desta quinta-feira, dia 18 de outubro Hoje é dia da construção civil aqui no programa A Hora do Trabalhador E é por isso que eu estou aqui com o Ademar Rangel Presidente do CITSECOM Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas da Construção Civil Imobiliária de Limeira e Região Ele vai falar da negociação que está começando aí Talvez a grande negociação da entidade, a categoria mais numerosa Que é a cerâmica A indústria cerâmica, poderosíssima Não só em Limeira, como principalmente em Cordeirópolis e Santa Gertrudes A negociação salarial desse ano começa agora E ano passado o patronal entrou com o pé no peito dos trabalhadores Uma negociação dificílima E a gente não espera nada muito diferente para esse ano Por isso o trabalhador precisa estar mobilizado junto ao seu sindicato Ademar Rangel também fala sobre política Que hoje está fervendo Segundo turno das eleições presidenciais A gente vai falar bastante sobre isso A respeito do WhatsApp Empresas, empresários, patrões Que estariam patrocinando Pagando o envio em massa Isso aconteceria na semana que vem De mensagens via WhatsApp Para a população A votar Convencendo a população a votar No candidato Jair Bolsonaro do PSL Mensagens em massa Isso é proibido pela lei eleitoral O PSOL tinha feito uma representação já A justiça Ao TSE O PT também faria E isso está fervendo aí nos meios políticos Porque se isso se comprovar Se tiver provas Ensejará a cassação Da candidatura de Jair Bolsonaro Nós temos aqui algumas matérias Da mídia nacional Que ouviram grandes juristas De âmbito nacional E a gente vai debater Esse tema aqui No programa de hoje No programa de hoje A gente traz a continuação A continuidade Dos jogos Interfábricas Os vigésimos Primeiros jogos Interfábricas Do CITSECOM A gente falou aqui Do futebol Está aqui o Cláudio Vieira Que é coordenador de esportes Do sindicato A gente falou do futebol Que definiu seu Campeão Cerâmica em Cefra Campeão Do futebol Do CITSECOM Mas nós temos inscrições Abertas ainda Aliás, essa semana Se encerra Amanhã Se encerra A inscrição Do cabo de guerra Por exemplo Temos cabo de guerra Temos xadrez E temos tênis de mesa Vamos falar sobre esses assuntos Com o Cláudio Vieira Aqui Mas primeiro Deixa eu dar o meu Boa tarde Ao Ademar Rangel Que interrompeu um pouco Sua correria Atrás dos assuntos De interesse Dos trabalhadores As negociações Não só da cerâmica Como do mármore Que ocorrem Nesse momento Para prestar Informações Para a categoria De Mar Rangel Muito boa tarde Boa tarde André Boa tarde Cláudio Boa tarde A todos os ouvintes Boa tarde especial Aos trabalhadores Da nossa categoria Estamos aqui Nesta quinta-feira Para falar um pouquinho Com os nossos Trabalhadores Esclarecer dúvida Da categoria Falar um pouquinho De política Enfim Tudo aquilo que envolve A vida Dos nossos Trabalhadores Cláudio Vieira Já começa Dando aí O alerta Para o pessoal Do cabo De pessoal Mais reforçado O pessoal Mais rechonchudo Dá até medo De ver os caras Disputando o cabo De guerra Lá no CITSECOM E as inscrições Vão até amanhã Muito boa tarde Boa tarde André Boa tarde Rangel Boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio Educadora O pessoal Que está curtindo As lives Também É isso aí André Agora restam Mais três modalidades Para a gente Com muito orgulho Encerrar esse calendário De dois mil e dezoito Que com certeza Não foi um ano Muito fácil Mas graças a Deus Aí mantendo o foco A organização Conseguimos aí Estamos conseguindo Realizar os jogos E o cabo de guerra Tem um encerramento Das inscrições Até amanhã É uma competição Muito interessante Quem não teve A oportunidade Ainda de conhecer Deu um pulo Amanhã Lá no clube de campo A partir das 14h30 Aliás Sábado A partir das 14h30 Vamos estar lá Realizando Essa competição E pra nós Do CITSECOM Nos jogos Da federação Nos anos Nos últimos Quatro anos Que eu estive lá Representando A delegação Foi a modalidade Decisiva Nós somos Tricampeões Lá nos jogos Da FETCOM Em Mongaguá E foi justamente O cabo de guerra Que trouxe Os últimos pontos Necessários Pra que a gente Ficasse campeão Geral Então é uma competição Muito interessante Vale a pena Participar Vale a pena Prestigiar E os associados Ainda que quiserem Também procurar Outras modalidades Ainda temos inscrições Ainda para o xadrez E temos de mesa Como o André acabou De citar aí E em breve aí Estamos aguardando aí Com muita esperança aí As decisões Da federação Que também Não tem sido fácil Pra gente Estar indo pra lá E realizar A etapa estadual Levar os trabalhadores Lá pro final de semana Mas vamos aguardar Ainda que Vai vir boas notícias Aí o Rangel Tá por aqui Acho que ele deve Tá falando um pouquinho Também depois Sobre a federação Que é bom Importante Os trabalhadores Estão empolgados Muitos anos já Que o sindicato Leva o pessoal Pra lá André Então Todos aguardam Com muita ansiedade Esse momento Que já é Assim Tradição O CITSECOM Levar os seus campeões Aqui Pra essa competição De lá Mas como a gente Já vem conversando Aqui Alguns programas Não tem sido Um ano muito fácil Em geral Para os sindicatos E também Pra federação Mas estamos lutando Pra que Ocorra o jogo Sim Viu? É uma expectativa Da galera É É É muito legal Não só Representar o CITSECOM E Sei lá Até conquistar Né Sim Um título maior Mas também ir lá Conhecer A colônia de férias Né Muitos trabalhadores É nesse momento Que eles conhecem As dependências Da colônia De férias Da federação Né E é E é muito legal André Que assim Nesses Quatro anos Que eu tenho ido Deu claramente Para perceber Como isso é passado Né Para os trabalhadores Que não teve oportunidade De ir E acaba sendo Um feedback Né Para os jogos Nosso aqui Né Que aí o pessoal Acaba procurando Jogos aqui Com o intuito De vencer E poder passar Esse final de semana Agradável Lá na colônia É um espaço Muito bom Então quem já teve Oportunidade De estar lá Sabe né Restaurante Acomodações Muito Muito boas Para os trabalhadores A beira mar Né E a competição Super divertida Amistosa Onde acabam Fazendo amizade Com companheiros De outras cidades De outras regiões Então ele acaba Agregando a favor Nosso aqui né Junto ao pessoal Junto aos trabalhadores Que são assim Às vezes Um da pavimentação Um da cerâmica Um do mobiliário Né E eles acabam Se conhecendo ali Na delegação E cria-se uma família E há pouco Vêm muitas pessoas Me procurando aqui Com saudades De voltar Né Mas a gente tem Esse compromisso De levar os campeões Né E vamos tentar Esse ano De novo E para mais uma competição Legal Vamos ver se O golpe Que deram Nas entidades sindicais Não Não tem afetado Tomara que não tenha Afetado Essa competição Também né Rangel As federações Para quem não entende Tiveram Sofreram um golpe Ainda maior Do que Os sindicatos Né É As federações Confederações E centrais Sindicais Foram As entidades Que Mais vão Sofrer Com essa questão Até porque Elas dependem Dos sindicatos Né Daquele que era Descontado Né Do Do Trabalhador Uma parte Era distribuído Entre essas Entidades A outra parte Ficava no sindicato E agora Provavelmente Provavelmente Não Já ficou provado No ano Que passou Que realmente Eles Praticamente Zerou As receitas Né Então Isso Não Será Possível Bancar As entidades Com relação Ao sindicato Já fica Um pouco Mais fácil Porque O sindicato Ele tem A oportunidade De estar Em contato Direto Com o Trabalhador E mostrar Para o Trabalhador Os benefícios Que o sindicato Traz Em termos De negociações De representação Na questão De saúde Segurança Enfim Em todos os Aspectos Né No nosso Caso Vai além Disso Vai além Disso Porque nós Temos também Um trabalho Muito forte Na parte Social Onde a gente Há muitos Anos Já vinha Se preparando E oferece Para a categoria Na área De lazer Por exemplo Esse campeonato Aqui na base A gente envolve Todos os Trabalhadores E começa Esse campeonato Mais ou menos No mês de maio E ele se estende Até outubro E depois Os campeões Estão credenciados Para ir Para esta competição Que é organizada Pela federação Além disso Nós temos O clube de campo Temos aí O consultório Odontológico Temos convênio Médico Temos As colônias De férias Enfim É muita coisa Que envolve Para trazer Benefício Para os Trabalhadores Então O sindicato Ele consegue Negociar Isso Diretamente Com os Trabalhadores Então Ele não Sofre Tanto Como Essas Entidades De grau Superior A gente vai Conversar Sobre Política Com o Rangel Mas antes Disso Eu queria Bater um papo Com a Adriana Marrafon Ela que é Coordenadora Do Serviço De proteção Ao crédito O SCPC Vão aumentando Vão se tornando Verdadeiros Incômodos Na vida De muitos Limeirenses Olha só Segundo o SPC O total da dívida Do Limeirense Hoje está em pouco Mais de 27 Milhões De reais Informações Do jornal Gazeta De Limeira De hoje São cerca De 38 mil CPFs Cadastrados Em 55 mil Novecentos Trezentos E noventa E quatro Registros Olha só 38 mil CPFs 38 mil Limeirenses Com Dívidas Vamos Vamos conversar Com a Adriana O que a A CIO Na verdade O SCPC Está fazendo Para Ajudar É mais uma edição Dessa campanha Que tenta melhorar Essa situação Muito boa tarde Adriana Adriana Oi Boa tarde Boa tarde Tudo bem Tudo bem Essa campanha Ela Visa Ajudar As pessoas A Acabarem Renegociarem A sua Dívida É um Objetivo Nobre Especialmente Nesse período Do ano Não é isso? É isso Esse período Do ano A gente faz A campanha Para dar Um reforço Nós trabalhamos O ano Todo Atendendo O consumidor Fazendo A consulta Aqui em nosso Balcão E orientando A estar Regularizando Suas dívidas Porém Esse período A gente Dá mais Foco Por seu Período De festas O pessoal Sempre procura Consultar Seu nome Para acertar Suas dívidas Então a gente Faz essa Campanha Juntamente Com a nossa Recuperadora De crédito Que a gente Tem um Trabalho De recuperação De crédito Aqui Que várias Empresas De Limeira Participam E a gente Já consegue Negociar Por aqui Mesmo Dependendo Do caso Certo E em que Consiste a Limpe Seu nome As empresas Serão Procuradas Para estarem Fazendo Esse chamamento Do Consumidor Com dívidas E a Renegociação É isso? Isso A campanha Ela é a Conscientização Do consumidor Para aproveitar Esse período Juntamente Com o comerciante Com o empresário E nós Disponibilizamos Aqui o nosso Balcão de atendimento Que a gente Atende o consumidor Que vem aqui Munido Dos seus documentos Consulta O nome dele Orienta Todos os procedimentos Que ele deve fazer E dependendo Do caso O qual ele Está devedor O qual ele tem Ele tem que Saudar a sua dívida E se uma Dessas empresas O qual ele Está devedor Fizer parte Da nossa Recuperadora Hoje a gente Está abordando Mais de 150 Empresas A gente já Consegue negociar Com esse consumidor Aqui mesmo Dentro da Asil Então ele Consulta o nome Se for Uma dessas Participantes A gente já Negocia aqui Ele pode até Estar pagando Uma primeira parcela Ou levando Um boleto Em alguns casos A gente já Consegue até Limpar o nome Saudar Aqui a hora Que ele nos procura Se não for O caso A gente Trabalha A orientação Ou então Trabalha A negociação Ele já Sai com O boleto Em mãos Então é É um trabalho Em conjunto Mesmo Com a empresa Com a Asil Com o consumidor Para que ele Consiga saudar A dívida Sai com o nome Limpo Com o nome Regularizado Adriana Você que Acompanha Esse trabalho Há tanto tempo Qual que é O percentual De redução De uma Por exemplo O indivíduo Deve aí Dois mil Reais Isso Envolvendo Juros E tudo mais Quanto Que Você Acha Que é A média De um De um pagamento Desse Fazendo Uma Negociação Dentro Do Dentro Do clima Dessa Campanha Do sistema Dessa Campanha Olha Cada Caso É um Caso A gente vai Trabalhar Depende da Empresa Ela oferece Desconto Ou não Então aí A gente aborda Se for o caso Do desconto Ele consegue Um bom Desconto Já quita Se não Se não tiver Abertura Para tanto Desconto A gente Parcela Essa dívida Então Existe A possibilidade De ele levar O boleto Com alguns Dias Para pagar Então E a partir Desse Primeiro Pagamento Já consegue Tirar o nome Dele do Banco de Dados Então Cada caso É uma Análise Teria que Estar vindo Aqui mesmo Para a gente Negociar Abrir Porque as vezes Ele não deve Em um só lugar Ele deve Em cinco Seis lugares Mas a gente Consegue abordar Somente três Por aqui Porque não são Todas as empresas Que liberam Então teria Que estar vindo Aqui mesmo Para a gente Fazer a consulta Orientar E fazer o que for Melhor Para aquele Consumidor Relativo Percentual Do desconto Depende Do quanto O cara deve Da empresa As vezes As vezes Quer fazer uma Pergunta As vezes A dívida É recente As vezes A dívida É mais Antiga Então Cada caso É estudado Analisado No momento Que ele Vira até aqui Adriana É o Rangel Que está falando Tudo bem? Oi Tudo bem E você? Tudo bom Adriana Como que é A adesão A esse A esse Programa Vamos chamar assim O pessoal Costuma Tem resultado Isso O povo Vai atrás Procura Negociar Como que é Isso? Tem bastante Resultado Sim Agora Com a Campanha Que a gente Faz na Mídia Whatsapp Facebook Circulares Então a gente Abre o leque Para a mídia Geral Aí o pessoal Chega até o Consumidor Com mais rapidez Que são vários Meios de acesso Aí eles Já começam A aumentar A procura Hoje mesmo A nossa equipe Já estava falando Aqui que já Houve bastante Pessoas que ligou Interessada Já houve Então sempre Depois quando a gente Faz o nosso Fechamento estatístico A gente nota Que houve Uma procura Maior E também Uma negociação Maior O ano passado Quando a gente Fez a campanha A gente estava Com umas 70 empresas Que a gente Podia abordar Por aqui E negociar Esse ano A gente já está Com 150 empresas Então A gente sente Que vai melhorando Que vai chegando Nesse consumidor E a gente pode Ajudá-lo A regularizar Não só acertando Por aqui Porque tem casos Que a gente não consegue Mesmo Mas aí a gente Trabalha toda A orientação Quando é cartório A gente consegue Porque muitos Tem protesto Até em cartório De fora de Limeira Aí a gente Aborda o cartório Puxa essa certidão Para ele Verifica O que está Constando Às vezes entra Até em contato Com a empresa Para negociar Por ele É um trabalho De consultoria Mesmo completo E o pessoal Tem procurado A gente atende Por volta Aqui no nosso balcão O mês passado A gente atendeu Mil e oitocentas pessoas Então Gira em torno De mil e quinhentas Até duas mil pessoas Que passam No balcão Por mês Eu acho Muito interessante André Até porque Isso daí É uma coisa Boa Para os dois lados Para aquele Logista Ou para aquele Empresário Que deixou De receber Como para o Devedor Também Porque é uma Uma coisa Que Você não fica No caso A empresa Não fica No calote Ela acaba recebendo E o trabalhador Ou aquela pessoa Que não teve condição Seja lá Por qual motivo For De não ter pago Abre-se Uma negociação E De repente Acaba ficando Um negócio Bacana Para os dois lados E mais parcelas Né Adriano O brasileiro Se ajeita De um jeito Ou de outro E o legal É que ele Além De a gente Conseguir Devolver Esse dinheiro De volta Para o comerciante Para o empresário A gente também Devolve Esse consumidor Para o comércio Ele fica apto Novamente A novas compras Né E isso tudo Ajuda também A gerar A economia Nossa da cidade Né Então é um trabalho Legal sim E a gente Sente que tem Ajudado bastante O consumidor Casos que a gente Não consegue Resolver aqui Porque vamos supor A gente não tem Abertura para negociar Mas a gente Liga Entra em contato Facilita mais O caminho Para que ele Possa negociar Tem Tem ajudado Bem A gente já Olha A gente até Perdeu a conta Da edição Acho que a gente Já está na sétima Edição E tem sempre Bons resultados Sim Porque dá uma Fortalecida Esse período De final do ano Né Embora a gente Trabalhe com 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 Esses procedimentos O ano todo Mas a gente Dá uma Uma força maior Agora em termos De divulgação Né Ano décimo terceiro Né A chance do cara Realmente Como diz a campanha Limpar o nome dele O mercado Fica mais aquecido Eu vou usar A primeira parcela Para tentar Arrumar Minha vida Né No crédito Então isso Dá uma Ajudada Né Essa campanha Telefone 3404 4900 Né Adriana E aí Para pedir informações É só ligar Para a CIL Né E O A CIL Ficar na rua Santa Cruz Para quem ainda Não sabe Rua Santa Cruz Número 647 No centro De Limeira Precisa agendamento É só chegar aí E o que que Precisa levar a pessoa Só levar o CPF Já basta? Isso CPF e RG A gente pede Né E aí tem nosso Balcão de atendimento Aqui Aí vocês Mácio Caçam todas Todas aquelas As pendências As pendências Do Caboclo Isso Isso mesmo Legal Obrigado Adriana Valeu Obrigado por nos atender E Boa sorte Aí Boa sorte Para você E boa sorte Para o povo Que está devendo Tanto Matéria da Gazeta De Limeira Tanta gente Devendo Aí na praça Isso não é bom Para ninguém Não é bom Para o comércio Não é bom Também Para os companheiros Que passam Apertado Obrigado por Por falar com a gente Adriana Imagino Obrigado vocês Pelo espaço Valeu Olha só Obrigada Iniciativa interessante De uma entidade patronal E a gente não vai deixar De falar Né Disso Porque é da Se o Paulinho Paulo César da Silva Presidente do Sinecol Do Sindicato dos Comerciários Estivesse aqui Ele também aprovaria Falar com o patronal dele Porque ele Assim como nós Como todos os sindicalistas Da União Sindical Aprovam As boas iniciativas Né Rangel Sem dúvida nenhuma E E ali É uma entidade Onde O cara Sujou o nome Ficou devendo Não pagou O nome dele E vai pra lá Não tem jeito E aí O cara não faz mais nada É um caminho Né É um caminho Interessante Isso Acho louvável Essas 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 atitudes Em que você Procura as pessoas Dá oportunidade Para as pessoas Para poder Porque André Eu costumo dizer Que Às vezes As pessoas Que tem Menas condições Eles são Melhores Pagadores Do que Sem dúvida nenhuma Quem tem Uma condição boa Isso está provado A gente lida Com o povo A gente sabe O cara Quando não paga Às vezes É Na maioria Das vezes É porque Alguma coisa Aconteceu Ou ele ficou Desempregado Ou ele teve Um problema De saúde Porque Assim Essas pessoas Eles pagam Em dia Eles não Deixam De fazer O pagamento De jeito Nenhum E às vezes Uma pessoa Que tem Uma condição Melhor Normalmente Dá mais Trabalho Para pagar Eu tenho Isso Assim Eu Eu vejo Isso No dia A dia E nos Contatos Que a gente Tem E nos Exemplos Que a gente Vê Por aí A regra De ouro Rico Não paga As suas Contas E é legal O que ela Falou Porque Um indivíduo Desse Está Fora Quem Compra A vista Hoje Não sei se Quem de nós Eu não É muito difícil E um cara Desse Ele volta E é justamente Essas pessoas Que movimentam O mercado Exatamente É quem Precisa Comprar roupa É quem Precisa Comprar ali Um material Escolar É quem Precisa Comprar um celular É quem Precisa Comprar uma Bicicleta Uma moto Um carro Enfim É a grande Massa André E é aquela Massa Que às vezes Ganha De um salário Mínimo Que não chega Mil reais De um salário Mínimo A três salários Mínimos Porque É a média Salarial Hoje Da massa Aquela Grande massa Que movimenta O mercado E às vezes É essas pessoas Que precisa Estar com o nome Limpo Para poder Movimentar Voltar Para o mercado De compras Exatamente Então eu acho Muito interessante Isso daí André Eu perdi o gancho De fazer a pergunta Para a Adriana Vai ter uma coisa Bastante pertinente Os casos De cobranças De pessoas Por telefone Em que a pessoa Me deixe em paz O Eduardo vai ter Essa oportunidade Agora De renegociar A dívida A gente sabe Eduardo A Sil Vou repetir aqui Rua Santa Cruz 644-647 Telefone Telefone 3404-4900 3404-4900 Campanha Limpe O seu nome Aproveite O décimo Terceiro Para fazer isso Mandar um abraço Para Ivone Arndt Olá Olá Ivone Um abraço Abraço Para o Zéas Andrade Olá Daiane Nascimento Boa tarde Daiane Um abraço Para o Moura Moura Dando um joinha Aqui para a gente Abraço Para o Mauro Pires É isso aí Mauro Um abraço Um abraço Para a Rosimeire Pessoal do Sindicato Dos Rodoviários A família rodoviária Assistindo O programa Hora do Trabalhador Sempre Não perdem um dia Um abraço Para a Anessina Camura Para o O Vídeo Divino Lá do Montezuma Um abraço Para o Leandro Balbino Para Elisângela Caron E toda a galera Que assiste Que assiste Assiste mesmo O programa Hora do Trabalhador Pelo Facebook Ou ouve Pelo rádio Falando em desemprego Falando em dívida Pessoal Que está mais Apurado Aí eu vou Anunciar as vagas Que o Pate De Limeira Oferece Amanhã Duas coisas Que a gente Vai bater mais firme Aqui no programa Hora do Trabalhador Emprego Com o Pate E outras Outras instituições E essa coisa E essa coisa Da economia Da educação De economia Vamos dizer assim O cara tem um planejamento Econômico Economia popular Vamos falar assim Não precisa falar mais Sobre isso Que o povo Está carente Disso Olha só O Pate Oferece Em Limeira Amanhã Nesta sexta-feira Dia 19 de outubro As vagas De atendente De lanchonete Vaga Exclusiva Para pessoas Com deficiência Atendente De lanchonete Atenção Você que Possui Alguma deficiência Não é preciso Experiência É preciso apenas O ensino médio Completo Olha que vaga Interessante Que demonstra Reflete A retomada Tímida Mas a retomada Econômica Operador de logística Essa vaga É válida Só até amanhã Até as nove Meia da manhã É preciso Experiência E ensino médio Completo Operador de logística Cozinheiro Júnior É preciso Experiência E ensino Fundamental Completo Ferramenteiro De moldes Plásticos É preciso Experiência Ensino médio Completo Além do curso Técnico Em mecânica Ou mecânica De usinagem E CNH Categoria AB Jardineiro É preciso Experiência E o ensino Fundamental Completo E para fechar Olha só que vaga Essa vaga Tratorista Operador De roçadeira Uma vaga Uma vaga Específica É preciso Experiência E ensino Fundamental Completo O pátio Fica no prédio Pátio Office Anexo ao Shopping Pátio De Limeira E para E para o Gustão Não tem abraço Não tem Aqui um abraço Primeiro Para a Dona Cida Exatamente Dona Cida Que não perde o programa Lá Todo dia Ligadinho E principalmente No dia De hoje De hoje Quinta Um abraço Um abraço A todos Da mesa Um abraço Gustão Um abraço Gustão E Dona Cida Um abraço Sempre com satisfação É isso É isso aí Gustão Sempre com a gente Um abraço Para o Fabiano Burger Também Boa tarde Boa tarde pessoal Boa tarde Fabiano É a família Do A Hora Do Trabalhador Adhemar Rangel O bicho está pegando Para o Jair Bolsonaro Empresas teriam pago Pacotes De até Doze milhões De reais Para impulsionar Mensagens de Zap Whatsapp Em prol Do candidato Do PSL A presidência Da república Ele não tem nada A ver com isso Vamos dar o nosso Pode ser que não tenha Vamos dar o nosso voto De confiança Para ele Como ele está dizendo Que não tem Mesmo assim Não tem nada a ver Ele Pode ser Caçado Pode ter a candidatura Caçado Segundo os juristas As encomendas Juristas Ouvidos Pelo portal UOL As encomendas De mensagens Seriam doações Não contabilizadas O que se assemelha Ao caixa 2 De campanha E são feitas Além de tudo Por empresas São feitas Por empresas O que é proibido Pelo Supremo Tribunal Federal Desde 2015 Além disso É crime Contratar pessoas Para distribuir Conteúdo Para denegrir A imagem do candidato Na hipótese De uma cassação De candidatura As eleições Seriam anuladas No caso Da cassação E no caso Do Jair Bolsonaro Vencer as eleições E deveria haver Um novo pleito Observa Vice-presidente Da comissão De direito eleitoral Da ordem Dos advogados Do Brasil Gabriela Hollenberg Olha só É Tem outra declaração Aqui do membro Da academia brasileira De direito eleitoral E fundador Do Instituto Paranaense De direito eleitoral O Guilherme de Sales Gonçalves Ele avalia Que a situação É delicada A soma De ilegalidade Nessa situação É muito grave Afirmou Aí cita A reportagem Da Folha De que as empresas Pagavam 12 milhões Cada Pelo contratos Sendo que Por lei Os candidatos A presidência Só podem gastar 70 milhões De reais Na campanha Aí diz O Guilherme de Sales Gonçalves Então 12 milhões Chega a ser 17% Isso é muito relevante Isso provavelmente Dependendo do número Das empresas Estouraria esse teto Que o Bolsonaro Pode gastar Segundo Gonçalves Mesmo que o candidato Alegue Que não sabia Participou Ou concordou Com o envio Em massa Das mensagens A jurisprudência Do Tribunal Superior Eleitoral Avalia O benefício Disso A candidatura Dele Essas mensagens Seriam enviadas Na semana que vem Então foram feitos Pacotes Milionários Junto a Empresas Para enviar Essas mensagens Pelo Facebook O que a gente O que chama Atenção Rangel É que Há regras Muito específicas Muito Claras E muito rígidas Com as novas Tecnologias Eu me lembro Que Eu vi Achei super interessante Que Você por exemplo Não poderia Patrocinar Pelo Facebook Um apoio Ao seu candidato Ah eu quero É Achei interessante Não conseguir ver A A lógica Disso Mas É Eu vejo Uma lógica Nisso Pela lei Não se pode Fazer o patrocínio Pelo Facebook Não se pode enviar Em massa Pelo Zap Exatamente Eu vejo Uma lógica Nisso Imagina eu Por exemplo Como líder De uma categoria Que eu Represento Cerca aí De 15 mil Trabalhadores Se eu Começar A fazer Campanha Via WhatsApp Via Facebook E patrocinando Um candidato Você imagina O que isso pode De uma forma ou de outra Influenciar E muito Porque o negócio Viaja As redes sociais Isso viaja É muito potente É muito viral Então eu acho Eu acho que é uma lógica Interessante Sim Até porque Esse pessoal Os candidatos Já tem as regras Para ser cumprida Como que pode Até no sentido De mais recente Agora O próprio congresso Criou essa questão Do fundo Partidário Para poder bancar Essas campanhas Fundo eleitoral Fundo eleitoral Sim Então André Está provado Desde o início Desta Desta campanha Até mesmo Antes dela Entrar Nas redes sociais E na TV E no No rádio Enfim Está provado Que Os grandes Empresários Do Brasil Inteiro Abraçaram Esse candidato Isso está provado Abraçaram Esse candidato Então A gente sabe Que Por que Que ele Faz questão Inclusive De nem aparecer Nos debates Existe uma Discussão Assim Ah mas o cara Sofreu aquele Atentado E tal E aí ele ficou Impossibilitado Não Ele já está bom Ele já está bom A gente lamenta Aquele atentado Lá Claro Mas a gente Vê que Ele não está Nem aí Para querer Debater Para querer Mostrar O projeto Dele de governo Para falar O que ele Pensa O que ele Vai fazer Ele não está Nem aí Para isso Agora ele está Usando uma Desculpa Assim Ah mas lá Atrás Não sei que ano Lá o Lula Também não foi Em um debate Não foi em um debate Então eu também Não preciso ir Mas por que Ele já chega a falar Que ele está com a mão Na faixa Então ele não precisa Ir em debate Tudo bem Até aí tudo bem Agora Recentemente A gente viu Uma enxurrada De vídeos No whatsapp Onde empresários Reúnem os seus funcionários E faz o seguinte discurso Olha Se o Bolsonaro Não ganhar Talvez eu vou ter que Fechar a minha empresa Talvez vai todo mundo Para a rua Meu Isso é imperdoável Um negócio desse Isso é quase Uma coação É quase Sabe Chegar Encostar a faca Na garganta E falar Ou você vota no cara Ou então você vai perder Seu emprego O Ministério Público do Trabalho A prova é essa Eu estou falando aqui De coisa Que tem Trabalhista Tem prova Onde o Ministério Público Do Trabalho Acionou Essas empresas Que estavam fazendo isso E não é uma empresa São várias empresas E grandes empresas Redes espalhadas No Brasil inteiro Aconteceu isso Aí agora Vem à tona Essa reportagem E onde eu não descarto E não duvido Que isso É realmente verdade Por quê? Porque assim Hoje As redes sociais Realmente Bolsonaro Ele Até então A gente nunca viu Uma campanha Onde um candidato Que Está no Menor partido Que existe No Brasil Não tinha Não tinha representação Nenhuma Aí Não tem Ele não conseguiu Agrotinar Um apoio De outros partidos Na campanha Ele não apresenta Uma proposta Concreta Assim De um plano De governo Onde ele Mostra O que que ele Quais são as ideias E o que ele vai fazer Não Ele só fala que Bandido tem que ser morto Que bandido tem que ir Para a cadeia Que não pode isso Não pode aquilo Que é a favor A isso A favor aquilo Que não gosta disso Não gosta daquilo Que os pobres Eu vejo alguém Falar Do Nordeste Criticar Eu ouvi Em massa Nas redes sociais Criticar o povo Do Nordeste Injustamente Por que que aquele povo Não elegeu O Bolsonaro Não votou No Bolsonaro Meu Cada um Vota em quem quer Não tem essa Que tem que Obrigar Ou falar Ou xingar O povo lá do Nordeste Porque não votou No Bolsonaro O povo não Votou no Bolsonaro Porque todos os outros Governos que passou Esqueceu de fazer Alguma coisa Para aquela região Do país Que é uma das Regiões mais pobres Que existe E aí se votaram No candidato No candidato Do PT Eles tem lá As 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 Obrigações Deles Ou Eles tem lá O que O que dizer Em relação A isso Então Eu sou contra Esse negócio Eu acho assim Você quer votar Em Bolsonaro Vota Você quer votar No PT Você vota Quer votar Em outro partido Vota Mas eu acho Um absurdo É o povo ficar Brigando Discutindo Matando os outros Igual aconteceu Recentemente Por causa de política Isso é Isso é Uma babaquice Eu acho que Vai ter muito O que falar ainda E a minha Maior preocupação André É que assim Eu volto Lá atrás Muitos dos que vão Votarem agora Nesta eleição Nem sabe Do que eu vou Falar agora Porque na época Talvez Nem eram Nascido E outros Não tinham Idade Para votar Mas aí Eu fico Lembrando Daquela onda Que pegou No Brasil Quando Houve a disputa Que Onde foi eleito O Collor de Melo Fernando Collor de Melo Criou-se Uma onda No Brasil Inteiro E nada Tirava O Collor Da cabeça Das pessoas E foi Em massa E o cara Ganhou a eleição E deu No que deu Então Foi uma onda Criada Naquela época E que Deu No que deu Até hoje Alguém Ouve falar Do Collor Pelo amor De Deus Não tem Um que vai Defender Aquilo que Aconteceu Naquela eleição E agora Pode acontecer Tudo de novo Criou-se Uma onda Onde nós Tínhamos aí Vários candidatos Para ser escolhido Né E eu sei Que o PT Está queimado No Brasil Inteiro Então Por causa Que o PT Está queimado No Brasil Inteiro Às vezes Alguém Não enxerga Outra coisa E aí Eu tenho Uma preocupação Muito grande De que pode Ser um tiro No pé E Acontecer A mesma coisa Que aconteceu Lá atrás E já está Começando Já está Começando Daqui a pouco Nós vamos ver O resultado Disso A gente está Acompanhando Aqui as notícias E As opiniões Até o momento Em tudo Que eu li São unânimes O O ato Independe Da anuência Do candidato Abuso De poder Econômico Né São Pessoas Que podem ter Vamos supor Que o Bolsonaro Não sabia Não tenha aprovado Como ele afirma E mesmo Se aprovou Vai falar Que não aprovou Lógico Sim Mas mesmo Nesse caso São pessoas Que podem Ter colocado Bolsonaro Numa Enrascada Como ele Mesmo Disse Que já Estava Com a mão Na faixa André Eu não sei Se você tem Provavelmente Você deve Estar acompanhando Mas está Ficando um negócio Tão Assim Com os comentários Se você Fazer uma pesquisa Você vai ver Que a mídia Internacional Quase que De maneira Geral Está Descendo A lenha Nós estamos Ficando assim Está ficando Feio Para a gente O que o povo Lá fora Fala Aqui do Brasil Em termos De eleição De campanha De candidato Enfim Você pode Olhar Que você vai Ver o que A mídia Internacional Fala Com relação A isso Infelizmente Nós estamos Chegando Num ponto Que Está dando Assim Até vergonha De ver Os comentários Lá fora Bom A justiça Já foi Acionada O Tribunal Superior Eleitoral E aí A gente vai Acompanhando O desenrolar Dos fatos Para a gente Falar com o Cláudio Adhemar Rangel Fala só Para a gente Como é que Está Como é que Estão As duas Negociações Que estão Em andamento Nesse momento Da categoria Que seria Mármore Granito E as cerâmicas Foi bom Você tocar Nesse assunto André Porque a gente Precisa fazer Um esclarecimento Aqui Que eu acho Que Você Inclusive Não se atentou A cerâmica Esse ano Ela vai ser Não vai ser Mais negociada No mês De novembro Tá Setor de cerâmica Aquela alteração É Devido A última Negociação Do ano Passado Que Foi uma Negociação Muito dura Muito difícil Nós Estendemos De novembro Nós fomos Conseguir fechar A convenção Coletiva Em março E aí Por causa Disso Foi feito Inclusive Um pedido Por parte Dos empresários E nós Avaliamos E entendemos Que Não teria Problema E alteramos A data base Da categoria Isso foi Divulgado Inclusive Para todos Os trabalhadores Do setor Que A data base Próxima Passa a ser Março Então Agora novembro Não vai haver Negociação Do setor De cerâmica Aqui Da região Com exceção Com exceção De Mogimirim E Iracemápoles Limeira Corderópolis Santa Gertrudes Rio Claro Corumbataí Ipeuna A data base Passa a ser Março Tá Então a negociação Nesse caso Do setor De cerâmica Ainda não Ainda não se iniciou O que está Já Em andamento É o setor De mármore E granito Que inclusive Amanhã A gente vai ter Uma rodada De negociação Com o setor Patronal Não temos Ainda A proposta Deles Mas com certeza A partir de amanhã Vai aparecer Alguma proposta E aí a gente Passa a informar Os trabalhadores Desse setor Do mármore E granito Então a princípio Essa informação Com relação Às negociações Que são duas Categorias Que a gente Negociava No final do ano Inclusive a cerâmica Era a última Né E do ano Então eu tenho Que deixar isso claro O trabalhador Já está sabendo Né Que o setor De cerâmica Mudou para março Para aquele Que não estava Atento E para aquele Que não estava Atento Imaginando que Iria ter Alguma coisa agora Então a gente Já está Deixando claro Aqui Negociação Das cerâmicas De Limeira Corderópolis E Santa Gertrudes Em março Gente Cláudio Além do cabo De guerra Temos as inscrições Para xadrez E tênis de mesa Ainda por ocorrer Em outubro Xadrez Em novembro Tênis de mesa Né É isso aí André Duas modalidades São As modalidades Bastante interessantes Também Principalmente O tênis de mesa Ela Praticamente Se tornou A terceira Principal competição Dos jogos Já há alguns anos Vem aumentando O número De participantes Depois do futebol E o vôlei Tem sido A modalidade Mais procurada E o xadrez O xadrez Também é uma modalidade É um tanto difícil De encontrar Competidores De xadrez Mas ano a ano A gente vem Vem garimpando Novos competidores E a expectativa É que esse ano A gente chegue Num número Bem legal De pelo menos Uns 10 12 participantes Para mim Já é muito grato Porque o xadrez É uma competição Complexa E já estou Não é mesmo Para qualquer Eu já tive Algumas pessoas Que chegou lá Escritos no xadrez Achando que fosse Dama E parece Cabuleiro Mas não é igual E é muito bacana Também Porque é uma competição Que a gente Lá na Baixada Não conseguimos Ainda vencer O xadrez Lá tem um pessoal Muito bom Lá no xadrez Que vem Das outras cidades E a gente espera Poder fazer Uma boa competição Aqui Para poder chegar Forte também Na competição Estadual Mas Eu queria também Deixar aqui Mais uma vez Uma lembrança Aqui do pessoal Da Da Encefra Tá André Que nós Ficamos de trazer Um jogador aqui Infelizmente Por questões Lá de trabalho O pessoal Não pôde vir Mandou o recado Para você Que fazendo um outro Convite Eles virão Para falar um pouco Do que foi Essa competição De futebol Foi muito bacana Também queria deixar Um aproveitar Um pouquinho Do seu tempo Aqui Viu André Tem uns amigos Meus já Lá do sindicato Que acompanha Também o trabalho Que eu faço Lá na equipe Do Ais de Ouro Também Muitos jogadores Que competiram Lá no sindicato Esse ano Estão me procurando Para tentar Uma possível Vaga No ano que vem Para o time Do Ais de Ouro Time de campo Do Amador Foi uma grata Surpresa O convite Que foi feito Para mim Participar Da diretoria Do time E vamos Estar encerrando Nesse domingo Agora Contra o 15 da Vila Lá no Gigantão O último jogo Da rodada Não vamos classificar Mas também Não vamos ser rebaixados Então o pessoal Do sindicato Que gosta De um futebol De domingo Da região Do CECAP Compareça lá Para a gente Bater um papo E falar um pouquinho Dos futebóis Da vida Beleza Valeu pela presença André Muito obrigado É sempre um prazer Dividir a bancada Com vocês Sempre que for Preciso Necessário Pode me convidar Será um Um grande prazer Mesmo estar com vocês Boa noite Legal Adhemar Rangel Obrigado pela sua presença Mais uma quinta-feira Da construção civil Aqui no programa Hora do Trabalhador Eu que agradeço André Estamos sempre à disposição E nesse momento Eu peço para que os Trabalhadores reflitam bem Pensem bem Qual será o rumo Do nosso país Nos próximos anos E um forte abraço A todos Beleza gente A gente volta amanhã Com mais um programa Hora do Trabalhador Sempre às 5 horas da tarde Tchau Você cliente medical Sabe que pode levar A saúde de Limeira Toda